Olá, Jubinhas de Leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né, Jubinha? Sim. E você, Jubinha? Sim. E você, irmã? Tudo bem. Como vocês viram aí no nosso título, esse é o nosso segundo recebido de Páscoa de 2021. Vou deixar aqui embaixo o vídeo anterior, que foi primeiro o ovo da Páscoa que a Jubinha recebeu da tia Karina. Tava gostoso, Jubinha? Uhum. Tava uma delícia. A Jubinha comeu até no meio de ano e esperou chegar a Páscoa. E esse recebido, quem foi que te deu, Jubinha? Tio Zé! Que? Fala obrigado por todos os avisos. Obrigado, tio Zé, seu instante. O tio Zé deu uma coisa muito gostosa. Tão mal estranha, calma aí. Se vocês querem ver, aí embaixo tem um botão que está em vermelho. Vamos esperar. Está inscrito? Inscreva-se. É de graça, não custa nada. Compartilhe com seus amigos para que a gente possa subir esses inscritos. Deixe o seu like. E segue a gente lá nas nossas redes sociais. Quando a gente não está por aqui no YouTube, a gente está por lá no Instagram. Né, Jubinha? Tem várias fotos divertidas e stories bem interessantes. Bora lá deixar de enrolê. Deixa eu mostrar o que a Jubinha recebeu do tio Zé. Olha, uma caixa de bombom da Nestlé. Hum, eu gosto. Você gosta, Jubinha? Eu gosto de bombom. Sendo chocolate, sendo doce, pode ser qualquer um. Até aquelas bolinhas de sebo. Vale a foto de quarentena. Gente, vai lá no nosso Instagram, né, Jubinha? Tem os rios também que a Jubinha faz. Super divertido, né, Jubinha? Super divertido. A gente faz vários rios lá para você dar várias risadas. Agora, Jubinha, eu vou mostrar. Esse aqui é o que a Jubinha mais ama, ama de coração. E só lá no mercado onde o tio Zé trabalha que tem essas... Essas... Opa, garoto. Essas guloseimas muito gostosas, muito bom. Mostra aí, Jubinha. Carolina. 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 Olha, ficou passando. Carolina. Hum, é uma delícia, viu? Hum. Ai, seriamente, eu prefiro isso aqui... Eu prefiro isso aqui do quê? Os ovos de Páscoa hoje um dia só para ter no preço e vem pouco. Né, então? Essas gostosuras aqui é bom que dá para dividir aqui com a mamãe e Jubinha, né? Compartilhar comigo, né? Dividir com a mamãe e Jubinha. Porque eu também mereço, porque eu sou filha de Deus, né? Eu sou filha de Deus. Vamos comer, abre isso aí. Qual que a gente vai comer primeiro? A mamãe vai comer isso aqui. Vai abrir qual? Esse. Vai abrir a caixa de bombom, mostra pessoal. Caixa de bombom, Nestlé. Bom pessoal, a Jubinha já abriu aqui a caixa de bombom, né? Cota dele que ela tem aqui. Vai, vou deixar a Jubinha pegar primeiro porque o presente foi dela, né? Então... Agora, sem brincadeira, a Jubinha vai falar qual que ela mais gosta. Eu gosto disso, Flair e o Nestlé clássico. Eu gosto desse aqui, ó. Da Lolo. Esse aqui. E gosto de Choquito. Choquito é vida, Choquito é tudo. Minha mãe, ela... Aconteceu um imprevisto, ela já volta. Bom, a Jubinha falou que aconteceu um imprevisto, aí eu já resolvi um imprevisto, graças a Júbinha. A Jubinha, eu não comeu chocolate depois, quer dizer, a Jubinha comeu, acho que enquanto eu estou resolvendo um imprevisto, a Jubinha já comeu, agressiva, comeu. Ou eu vou comer depois porque eu gosto de comer chocolate gelado. Aliás, eu gosto de comer várias coisas geladas, né, Jubinha? A Carolina já tinha colocado um pouco nessa ladeira, eu vou comer uma, dar um mais de minhão. Olha que bonita, aqui ó, é gigantona, deixa eu ver o recheidado, vou ver. Hum, é de doce de leite. É chocolate amargo e é bem gostosinho. É pra poder equilibrar com o doce de leite, que é bem gostinho. Então, Jubinha, a gente vai continuar aqui comendo aqui, Jubinha. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais algum recebido, a gente vai gravar pra vocês, né, Jubinha? Já deixe seu like se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreve nas nossas redes sociais. Tchau!